Neste vídeo, você vai aprender como fazer diferentes tipos de bandeja. Vale a pena conhecer e dominar vários tipos de bandeja porque isso te dá um leque de opções para agir com situações e marcadores diversos. Três tipos de bandeja são frequentemente utilizados. A bandeja parada, a bandeja reversa e a bandeja com um pé só. Primeiramente, a bandeja parada. Bata a bola uma última vez e pare com os pés paralelos em direção à linha de fundo. Você também pode parar primeiro com o pé que estiver mais distante da cesta. Salte lateralmente em direção à tabela, com os ombros voltados à linha de fundo. Você deve erguer a bola com as duas mãos sobre a cabeça. Finalize o arremesso com um rebote da tabela. Para isso, use a mão mais distante da cesta. Este chute é muito comum em contra-ataques porque ele para o movimento do marcador que vem por trás. Em seguida, a bandeja reversa. Bata a bola mais uma vez que normal para que seu pé de apoio pare dentro do garrafão. Dê um segundo passo com o outro pé sob o aro, seu rosto voltado à tabela e as costas viradas para a linha de fundo. Lance a bola do outro lado da cesta com a mão de fora. Por exemplo, se o arremesso for à direita, use a mão direita. Este arremesso é muito útil para afintar o adversário ao mesmo tempo em que seu corpo protege a bola. Por fim, a bandeja com um pé só. Bata a bola uma última vez e pegue impulso com seu pé de apoio. Faça um arremesso com a mão sobre a bola, de modo que ela faça uma trajetória de parábola. Para um chute à esquerda, apoie-se com o pé esquerdo e lance a bola com a mão direita. Este chute é muito útil para jogadores mais baixos porque ele evita bloqueios feitos por jogadores dentro do garrafão. Pratique esses movimentos com e sem oponentes até dominar cada passo. Agora é com você! Obrigado!